Música Florinho foi conduzido pela equipe da polícia militar após estar atiando pedras em uma escola lá no povoado São Benedito. Jogar uma pedra na caixa de maribonde ou numa casa de abelha ele não quer, mas confusão é com ele mesmo. Por essa razão ele teve que ser conduzido pela guarnição comandada pelo subtenente Valdeci e não teve opção e teve que trazer o mesmo para que o delegado possa resolver toda essa situação. O Florinho já é o velho conhecido da polícia militar. Olha início da noite dessa quarta-feira, tá aí o Florinho sendo apresentado aqui. Aí o Florinho vai ser apresentado aqui. O que aconteceu aí? Nossa, eu tava de boa. Pois é, explica aí direitinho. O Florinho tá zangado. O que foi o Florinho? É não, porque o pessoal tem inveja de mim, tá trabalhando, não tava... Mas tamanho de que, Lourinho? Eu tava tampando a parede, tô lá tampando o meu quadro, o pessoal tá com inveja, não é nem eu, só. O pessoal tá com inveja, não é nem eu, só. Bora aí, Lourinho. Aí o pessoal chamou a polícia, foi? Foi, porque eu não tava jogando pedra, não, só. Jogando pedra lá na casa, em cima das casas lá. Mas não é, pai, não é, não é, eu sou trabalhador, pai. Minha mão aqui, ó, é trabalhador, só. Já foi preso alguma vez, Lourinho? Já, mas, mas... Já respondeu as broncas, já, né? Já, mas... O que foi lá, Lourinho? O que que tu fez com a Lourinho passada? Nossa, deixa quieto, só. Tá aí, Lourinho, deixa ele quieto aqui. Não, 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 não. Eu tô até trabalhando, só. Tá tapando lá na casa. Se a polícia quer prender, é vagabundo, só que eu tava trabalhando, só. Outra coisa não prende. Outra coisa, as pessoas querem prender. Eu tava trabalhando, pelo menos serviço. O Copom recebeu uma ligação lá da... Por Rosa Bendito, né? Onde está havendo... Uma dança de quadrilha no colégio. E que, relatando que o Lourinho aqui, que mora ao lado do colégio, né? Estaria jogando pedra lá no meio do pessoal, do quintal da casa dele. Aí nós colocamos até lá o local e fizemos a condução dele. E, Lourinho, rapaz, isso quer dizer que tu tava jogando pedra nos outros lá? Não, se eu vou brincar com a minha namorada, se eu vou bagunçar, só. Lourinho, por que que tu não joga uma pedra se não é uma cara de maribona, uma cara de abelha? Eu tenho o que fazer, parceiro, eu tenho o que fazer. Tu também não tem o que fazer, né? Tu também não tem o que fazer, tá bem, hein? Por que que você tá conseguindo conduzir? Tá aqui, rapaz, o Lourinho tava bagunçando... É que o pessoal tem inveja de mim, parceiro, ó. Pensa que tudo lá é tudo, né? Mas eu não, eu tô tampando o parelho, eu tenho o faco até contra a minha mão, que eu tô trabalhando, senhor. Tem que terminar aqui pra minha mãe, senhor. Minha mãe, isso aqui, eu tô trabalhando, senhor. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho de labradus, eu.